A Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com um passeio por residências artísticas no Ateliê Sanitário. A exposição coletiva Margens Plácidas faz reflexões sobre o Bicentenário da Independência do Brasil. O Ateliê Sanitário fica na região da Gamboa. Vale a pena conhecer. Neste mês de férias, o CCBB recebe Os Gêmeos, nossos segredos. A mostra revela o processo artístico dos irmãos gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo. São mais de mil itens, entre pinturas, fotografias, cadernos de anotações e instalações imersivas. A mostra vai até o dia 23 de janeiro e é de graça. A dica agora é do show Carlos Malta e Pife Moderno, em homenagem ao mestre Gilberto Gil. Os artistas Carlos Malta, Andréa Dias, Marcos Suzano, Durval Pereira e Bernardo Aguiar trazem a música de Câmara Indígena, o Jazz e a MPB, um show para levantar a poeira. A apresentação única que acontece no sábado, dia 7 de janeiro, às 8 da noite. O projeto Música no Museu abre a temporada de 2023 com novidades. O público vai poder conferir a música de concerto com clássicos brasileiros e internacionais, todas as quartas-feiras, no CCBB, a partir do dia 11 de janeiro. A agenda cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.